Qual é o valor ideal da glicose, do seu açúcar no sangue, o que é considerado um valor bom? Eu vou explicar tanto para quem não é diabético e também para quem é diabético, porque os padrões vão ser modificados, é um valor bom para um, às vezes não vai ser para outro. Esse é o tema desse vídeo, vocês comentam direto isso, todos os dias tem pessoas que perguntam, ah, esse valor X é bom ou não? Então, vamos conversar sobre isso. Primeiro, começando com quem não é diabético, quais são os valores considerados bons? Lembrando que quando se trata de cada pessoa, às vezes o médico pode individualizar e alterar um pouco esses valores, então eu vou falar aqui no geral, o que diz o protocolo da Sociedade Americana de Diabetes, que é a nossa principal referência. Primeiro, no teste de glicemia de jejum, aquele que você faz no laboratório, esse teste é considerado normal até 99. De 100 até 125 é um valor de pré-diabetes, e 126 para cima é um valor de diabetes. Para diagnóstico de diabetes, esse teste precisa ser repetido, confirmado, em duas oportunidades. Também porque tem a chance da falha da máquina, ou alguma situação ali que acabou modificando o teste, algum estresse grande que você teve. Então, tem fatores que podem modificar. Então, em duas oportunidades, confirma o diagnóstico de diabetes. É importante falar também que esse exame tem que ser repetido ou associado com outro exame. Não necessariamente você precisa fazer a glicemia de jejum novamente. Pode ser também, por exemplo, outro exame para diagnóstico, e depois eu vou falar também para acompanhamento, que é a hemoglobina glicada. O que é isso? Esse exame, ele vai ver a média nos últimos 90 dias, aproximadamente. Então, ele consegue estimar como é que está o seu açúcar no sangue dos últimos 3 meses, como é que o açúcar esteve. Ele tem algumas falhas, esse exame, mais ou menos assim, é muito bom. Bom, quais são as falhas, já que eu falei nisso? Primeiro, nos pacientes que têm insuficiência renal no estágio moderado para grave, muitas vezes o resultado não vai ser confiável. Pode vir um resultado falso. Nesse caso, o médico pode associar com outros exames para melhorar a acurácia do exame, para poder confiar mais nesse exame. Quais outros testes? Por exemplo, o teste da ponta de dedo, da glicemia capilar, alguns estados também chamados de destro ou de HGT. Eu vou falar mais especificamente nesse exame aqui, mais para frente. E também, pacientes que têm muita hipoglicemia. Por quê? Imagina que você teve uma hipoglicemia, depois uma hiperglicemia, que é muito ruim para o controle do diabetes. Mas, na média, vai vir ali um meio termo, porque uma hora estava muito baixo, outra hora estava alto. Então, qual é o valor da hemoglobina glicada? De normalidade, até 5,6. Pré-diabetes, 5,7. Até 6,4. 6,5 para cima, já é considerado diabetes. É o mesmo. Vale aquilo que eu falei para glicemia de jejum. Tem que ser confirmado em duas oportunidades ou com outro teste. Também, para diagnóstico de diabetes, nós temos aquele teste que você vai no laboratório, faz a glicemia de jejum e toma um xarope de 75 gramas de glicose. E depois de duas horas, você vai fazer novamente esse teste. E aí que está. Também vai mudar um pouco a referência, porque vai ser normal até 140. De 140 até 199, é um resultado de pré-diabetes. De 200 para cima, é um resultado de diabetes. Durante a gestação, esse teste é muito utilizado. Também os padrões acabam mudando. Tá bom? Então, isso não vale na gestação. Se você gostaria que eu falasse especificamente da gestação, coloca nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Tem várias particularidades. E o teste da glicemia capilar? E agora? Esse teste todo mundo precisa fazer ou não? Não. São algumas indicações. Por exemplo, paciente que usa insulina, que já tem diabetes, ou quem tem muita hipoglicemia. Mas, para a população em geral, esse teste não tem muita utilidade. Vocês perguntam muito isso. Ah, preciso comprar o glicosímito, o medidor de glicose. Não. Se você não tem indicação de fazer o teste, você não vai ter benefício. Eu, por exemplo, raras vezes eu fiz esse teste, mas até para demonstrar do que para mim mesmo. Então, eu não tenho aqui na minha casa o medidor de glicose, porque ele não é necessário. Mas, e quem precisa fazer, quem utiliza insulina, por exemplo, quais são os valores desse teste? Primeiro, que seria um valor em jejum, ou antes de comer, um valor considerado bom para diabéticos, entre 80 e 130. Em alguns casos, um paciente que faz muita hipoglicemia, que baixa muito açúcar no sangue, o paciente tem um risco cardiovascular alto, porque quando você tem uma hipoglicemia, uma glicose menor do que 70, o que acontece? O corpo tenta recuperar isso. Então, ele vai produzir adrenalina, vai aumentar o cortisol. Isso acaba sendo muito ruim para o seu corpo, porque o coração tem que bater mais rápido. Então, sempre nos pacientes que têm risco, nós tentamos evitar ao máximo a hipoglicemia. Sempre que você tiver hipoglicemia, você tem que anotar, eu sempre falo para os pacientes, até uma frase assim, para marcar bem, hipoglicemia nunca é normal. Sempre tem que corrigir, tentar achar a causa, porque tem um risco sim. Inclusive, o risco agudo, o risco no momento da hipoglicemia, é maior do que a hipoglicemia. Está bem? Então, é muito importante isso. Entre 80 e 130, via de regra, é um valor considerado bom. Depois de comer, duas horas depois da refeição, qual é o valor bom para diabéticos? Até 180. Vale a mesma coisa que eu falei do primeiro, alguns raros casos, você pode até considerar um pouco mais. Mas, até 180 é um valor considerado bom. Por quê? Porque naturalmente, o açúcar no sangue vai estar maior, depois da alimentação. Está bem? E ao deitar, qual seria um valor bom? Entre 90 e 150. O mesmo vale para todos. Em alguns casos, isso pode variar. O paciente que faz muita hipoglicemia, também podemos aceitar um valor maior. E demoglobina glicada? Qual que é a meta do tratamento? De um modo geral, 7% é um valor considerado bom. Por quê? A partir desse valor, você tem uma chance maior de ter uma complicação crônica do diabetes, como retinopatia diabética, doença nos olhos, doença nos rins, insuficiência renal, do coração. Então, se esse valor ficar ali, entre 7%, junto com os valores do teste do dedo, que sempre é importante associar, porque tem aquela falha de quem faz muita hipoglicemia ter um resultado falso também, da hemoglobina glicada. com esse valor, nós conseguimos diminuir ao máximo o risco de uma complicação. Em alguns casos também, esse valor depende muito das condições do paciente, também pode ser considerado bom, valores de 7,5%, até mesmo 8%. Então, não existe um valor padrão, vocês estão vendo, que o diabetes é muito de avaliação individual. Então, por isso que eu estou sempre colocando os exemplos e também falando. tá bem? Então, é 7% de um modo geral, mas esse valor, em alguns casos, pode ser maior e também o médico pode falar para você, ó, o resultado está muito bom e está um pouco maior desse que eu falei de 7%. Você gostou desse vídeo? Você sabia dessas informações? Então, não deixa de curtir. Eu não fiz meta para esse vídeo, acabei me empolgando aqui, nós vamos fazer uma meta de 3 mil likes, se você curtir, vai me ajudar muito e agora, e ajudar outras pessoas também, né? E agora, eu vou deixar uma sugestão, sugestão para você, que é um vídeo que eu falei os exames que todo diabético deve fazer. São 7 exames. Você sabe quais são eles? A maioria não sabe. Então, assiste esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Também vou deixar um vídeo sobre a metformina. São 8 segredos da metformina. Se você utilizar a metformina, você vai gostar também. Valeu! Um abraço! tchau! Tchau!